A minha reação de quando eu passei em medicina, até hoje eu não acredito, sabe? Foi muito diferente do que eu imaginava que seria e assim, muita coisa passa pela sua cabeça e eu queria contar um pouquinho de como eu descobri que eu passei em medicina. Então antes de mais nada, eu vou falar pra vocês que desde o Enem eu tava com um sentimento que eu não ia passar. Então assim, acabou a prova do Enem, eu fui pra casa, meio que com aquele sentimento de nossa, no primeiro dia eu devo ter ido horrível e tal, ainda tem segundo dia, nossa, aquela vontade de nem ir pro segundo dia, aí eu fui, queria coragem, fui, aí saí da prova destruída, achando que nossa senhora, fui péssimo e tal, jamais vai dar pra passar. Eu não tinha corrigido até então, corrigi bem depois a prova. Quando eu corrigi eu falei, opa, fui melhor do que eu imaginava, mas não, a redação me derrubou, a redação me derrubou, não vou passar por causa dela e tal. Quando veio a nota, foi até engraçado, né? Porque o sistema do Inep, foi o ano de 2014 pra 2015, assim, travava o tempo todo. Eu não conseguia entrar em dias importantes, assim, tipo a nota, né? A nota era pra sair num dia, passei o dia inteiro apertando F5, até que, de madrugada, eu lembro que eu acordei, assim, de madrugada, ansiosíssima pela nota. Abri o site do Inep, fiquei apertando F5 loucamente, até que uma hora abriu. Tipo, umas 3 da manhã abriu, e eu tava meio sonolenta ainda, eu olhei, olhei e tal, e dormi de novo. E dormi de novo, aí eu acordei no outro dia e falei, cara, eu acho que eu vi minha nota do Enem, e eu acho que foi boa, hein? Eu acho que eu tirei a redação boa. Ai, mas tinha uns 600 lá que eu acho que vai me derrubar. Linguagens, né? Linguagens, nossa nota, mesmo a gente acertando muito, é uma pontuação excelente, certo? Nas questões, geralmente vem essa faixa aí de 600 e 700. Então, eu tinha feito na redação 980, a matemática tinha essas 889, se eu não me engano. Tem as minhas notas todas aqui no canal, vou deixar um card aqui pra vocês, pra eu dizer direitinho minha nota, quantas questões e tal, que aqui eu não lembro de cor, gente. E aí, depois, o que aconteceu? Depois que veio a nota, eu falei, não vou passar. É sempre assim, cara. A gente mesmo na aprovação, a gente fica o tempo todo, ai, acho que não vou passar, acho que não deu não, não deu não. Então, eu saí da prova achando que não deu, eu vi a nota achando que não deu, porque linguagens, na UFRJ, era na época, né, peso 2. E eu falava, não, se essa linguagem 600, o que eu vou fazer com essa linguagem 600? Vai me derrubar esse negócio, né? Então, ai, quando veio o Sisu, eu botei minha nota e tal, ai, já tava na primeira chamada, tipo, já tava na primeira classificação, já tava dentro. Ai, falei, não, outras pessoas vão entrar e vão me derrubar e tal. Não aconteceu, as pessoas iam entrando, o Sisu foi, indo, 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 dia após dia. E aí, o que aconteceu? O dia que foi liberado, no caso, o resultado, eu tinha acabado de fazer 18 anos e eu fui pra autoescola. Eu tava na aula teórica da autoescola e foi quando eu abri o celular e tava lá. Aquela frase clássica, né, que todo mundo quer receber. Parabéns, você foi selecionado na chamada regular. Aí, você fica assim, eu tava no meio da aula teórica, tipo, uma aula aleatória, sei lá, de direção defensiva. Aí, eu olhava assim pro cara, eu queria abrir um sorriso, ai, eu acho que eu abri um sorriso, assim, no meio da sala. Ninguém, né, ninguém olhando pra mim, tipo, eu tava sozinha, eu tava, não conheci ninguém lá e tal, né? Então, não fiquei gritando, a minha vontade era de sair gritando. Falei, eu passei medicina, cara, para a aula, para tudo, vamos comemorar. Mas, na verdade, essa é a grande realidade que a minha reação, quando eu descobri que eu passei em medicina, foi... Então, e agora? E agora, o que que eu faço? E eu já tava morando sozinha no Rio, então eu não tinha ninguém pra poder comemorar. Eu tinha acabado de chegar na cidade e tal. E, assim, eu saí na rua, depois que eu descobri a minha aprovação, né? Eu saí na rua, assim, e eu olhava pros carros, eu olhava, assim, pras coisas e falava assim, Cara, tudo vai mudar, tudo mudou, louquíssima, louquíssima. Eu olhava pra isso, assim, e falava assim, Nossa, tá tudo diferente, eu vou ter que ir pra faculdade agora, eu vou ter que pegar esse... Um ônibus passou, né? Eu vou ter que pegar esse ônibus pra ir pra faculdade, meu Deus, que maravilha! Então, assim, eu fiquei... Era um misto, assim, de uma alegria que você não consegue explicar. É uma sensação que, assim, só vivendo pra ver mesmo. Eu só tive a sensação duas vezes na vida, vou contar pra vocês qual foi a segunda vez. Só que vem muito com medo, sabe? Assim, vem muito com aquela sensação de... E se eu perder minha vaga? E se acontecer alguma coisa? E se não for verdade? E se eu olhei errado? E se meu nome tava ali mesmo? Não, eu tenho que olhar de novo. Então, é meio que... A gente fica com uma felicidade imensa, mas a gente fica duvidando se vocês vão sentir isso. Se vocês vão ficar... E agora? E se acontecer alguma coisa? E se der errado? E tal. A outra vez que eu senti a mesma coisa foi quando... Foi no último dia de aula da faculdade de medicina. Então, eu já me formei, sou médica já. E aí, quando eu... Na última aula foi assim, eu falei, e agora? Tipo, é real? Eu sou médica? Como assim? Acabou? Tem mais nada? Então, assim, é uma felicidade junto com medo. Com medo do desconhecido só. Você tá super empolgado, você tá ali querendo começar a faculdade, mas dá aquela sensação de... E agora? O que que eu faço? O que que vai acontecer agora? Vai ser muito difícil? Vai ser um... Como é que vai ser esse desafio? Então, assim, é uma felicidade imensa. Aproveitem esse período. E tomem cuidado pra cabeça de vocês não ficarem muito pensando na parte da ansiedade, do medo que vem junto. Aproveitem a parte boa, que é da comemoração, da conquista, tudo aquilo que você passou até lá. Então, assim, eu olhava pra trás e falei assim, cara, valeu muito a pena. Essa é uma sensação legal também, tipo, quando eu passei. Valeu muito a pena. Eu faria tudo de novo e, assim, eu acho que pra vocês, contando aqui pra quem ainda não passou, esse dia vai chegar. Esse dia vai ser muito aleatório, então não teve gente jogando tinta em mim, escrito médio na cara, mas foi mais especial do que isso, sabe? Porque foi real. Foi... Aquilo foi minha aprovação em medicina. No meio da autoescola, passei, sabe? Então, eu quero que seja real pra vocês também. Eu não quero que seja simplesmente algo do... Sei lá, algo utópico, algo assim que a gente cria na nossa cabeça. Eu quero que seja real. Eu quero que vocês, no futuro, riam da cara de vocês, de quando vocês ficaram com medo de o nome de vocês não estarem lá, mas ele estava realmente. Então, eu quero isso, sabe? Eu quero que vocês vivam esse sonho, vivam essa realização. E o mais real possível, mais assim... Com os sentimentos mais reais também, sabe? A aprovação, ela vem com muita responsabilidade depois. Eu quero que vocês também aprendam a administrar tudo isso. Um sentimento de alegria imensa, ao mesmo tempo, aquela sensação de eu vou enfrentar os maiores desafios da minha vida. E vai ser incrível. É isso, amores. Um pouquinho da minha reação de quando eu passei. Eu não tenho nenhuma foto, nenhuma filmagem, porque eu não tinha rede social, eu não tinha costume de tirar foto, mas fica aqui o meu relato de quando eu passei em medicina.